Canal Brega Músicas Oficial Estava sentando no macho da tua vida E tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é seu Marido dos anjos não é presente de Deus Estava sentando no macho da tua vida E tu vai tomar um pau Estava sentando no macho da tua vida E tu vai tomar um pau Marido dos anjos não é presente de Deus Estava sentando no macho da tua vida E tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é seu Marido dos anjos não é presente de Deus Loqueta Music Os melhores lançamentos O sol espalhando na favela dos caras que levam o papo Vai, leva uma cobrada das danadas do culo Vai, leva uma cobrancinha de colega perfeita Só para sentar no macho da tua vida E tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é seu Marido dos anjos não é presente de Deus Estava sentando no macho da tua vida E tu vai tomar um pau Não para de falar que ele é seu Marido dos anjos não é presente de Deus Estava sentando no macho da tua vida E tu vai tomar um pau Não para de falar que ele é seu Marido dos anjos não é presente de Deus É uma cana batida neguim Quem diria É uma cana batida neguim quem é que ele é seu Marido dos anjos não é presente de Deus É uma cana batida neguim quem é que ele é seu Marido dos anjos não é presente de Deus É uma cana batida neguim quem é que ele é seu Marido dos anjos não é presente de Deus